Roger Guedes, o atacante que pode mudar o rumo do clássico Corinthians e Palmeiras. Fala nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal, fiquem com mais uma notícia em primeira mão. Desde que Roger Guedes foi contratado pelo Corinthians, ele tem marcado todos os gols da equipe contra o Palmeiras. O camisa 10 tem uma média de um gol a cada dois jogos nesta edição do Campeonato Paulista, e ele tentará marcar novamente contra o rival nesta quinta-feira 16, no clássico que será realizado na Neokímica Arena. Roger Guedes é um dos principais jogadores do elenco do Corinthians e enfrentará o Palmeiras pela quinta vez, tendo marcado os únicos três gols da equipe nos últimos quatro jogos do clássico. Embora tenha estado presente em uma vitória e três derrotas do Corinthians contra o Palmeiras, sua melhor atuação foi em setembro de 2021, quando marcou dois gols em uma vitória por 2 a 1, apesar de o Corinthians ter sofrido duas derrotas consecutivas, contra São Bernardo e um empate sem gols com a portuguesa. Guedes é o artilheiro da equipe e tem uma média de um gol a cada dois jogos. Ele marcou quatro vezes em oito jogos disputados até agora no Campeonato Paulista e deu uma assistência, o que o torna um dos jogadores mais importantes da equipe. O último derby, jogado em agosto de 2022, foi perdido pelo Corinthians por 1 a 0, mesmo jogando em casa, e Guedes não conseguiu marcar. Na partida do turno do Brasileirão, em abril de 2022, ele levou nota 5 da reportagem do Gé por uma atuação sem brilho, mas marcou um gol na partida seguinte do Paulistão, embora o Corinthians tenha perdido por 2 a 1. O time pode contar com a habilidade do camisa 10 para vencer o clássico e se destacar na competição. Com sua média de um gol a cada dois jogos, Guedes é uma peça fundamental na busca pela vitória. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal, e até o próximo vídeo.